Esta gatinha que está sentando aí na cadeira é a Mirella Ashley, minha filha de 3 anos. E aquela gatinha que está ali, ó. A Mirella agora... Olha que apresenta para o pessoal aqui, Mirella. A nova arte do papai. Quem é o papai? É o Assis dos... Sérgio. Dos balões. A Mirella agora com minha arte aqui, que é da Patrulha Canira. Deve ser o Marshall, né? Se eu não me engano. Olha só, os pés e as patas. A Mirella Ashley está mostrando agora. Vira ele aí, Mirella. Dá um beijinho no focinho dele. Eita, tá. Ali atrás ali, a Sara ali. Sara, dá um tchau para o pessoal. Ei, Sara. Nem ouviu. E aqui o meu equipamento que trabalha aqui. Ali tem um coelhinho. Ali tem um coelhinho, né? Ele faz xixi. É, mostra de novo aí. Isso. Olha só. Cuidado para não estourar, gatinha. Isso. Mostra ali de frente. Muito bem, Mirella. Ótimo. Olha o chapéuzinho dele lindo. Olha as patinhas. E dá um tchau agora para o pessoal agora de casa, viu? Dá um tchau. Isso. Mirella Ashley agora mostrando um dos cachorros da Patrulha Canina, né? Deve ser o Marshall, né? Olha só. Show de bola. Dá um beijinho. Dá um beijo agora. Não para o pessoal de casa. Dá um beijinho. Isso. Assi dos balões. Tchau. Vira de novo ele, gatinha, para dar tchau. Deixa ele em pézinho. Vai lá, Mirella. Isso aí. Ou levanta, ou levanta o beijinho. Levanta. Show de bola aí. Tchau, gente. Olha só. Lindo, Mirella. Brincade. Pode eu brincar com ele lá? Pode. Tchau.